E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala dessa vez com vós é o Furious, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, insano pra vocês, repleto de novidades, só novidade insana, só novidade top. Então, rapaziada, peço pra vocês já aproveitar e deixar o like aí, maroto, tá, mano? Que eu vou ficar muito feliz. Lembrando que quase todo mundo que vê meus vídeos não é inscrito no canal, então aproveita agora e se inscreve. Vou lançar o desafio pra vocês, rapaziada. Em 3 segundos, todo mundo vai se inscrever. Vai lá. 1, 2, 3, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o likezão aí e bora bater recorde de likes, porque nesse vídeo vamos ter código, vamos ter também muita informação aí sobre o nosso Free Fire, beleza? Nossa marca pra esse vídeo vai ser de absurdamente 10 likes nesse vídeo. Quanto com o seu apoio, deixa o likezão aí, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço e bora pro vídeo. Brother, tá afim de ganhar, né, mano? Codiguinho na incubadora, rapaziada. Ainda tô com alguns codiguinho aí, ó. Codiguinho na incubadora aqui é de diamante, ó. Opa, um codiguinho de diamante, por isso apeludo. Temos aqui, codiguinho da incubadora aqui pra vocês, do passe, ó. Tem muito codiguinho top aqui, mano. Eu tenho alguns ainda pra vocês do passe. Tem alguns também da incubadora, tá, rapaziada? Esse aqui, ó, da incubadora. E eu vou soltar pra vocês hoje no meu Instagram. Fiquem ligados no meu Instagram. Por volta aí das 10 horas da noite eu vou estar soltando lá pra vocês. Então, dá aquela moralzinha, segue aí. Primeiro link da descrição ou então procura lá. Furios tracinho oficial, tá, underline oficial. Segue lá, beleza? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Aqui eu vou soltar os codiguinho pra vocês, doidão. Quem quer codiguinho? Opa, e ó, outro desafio, mano. Outro desafio pra você. Comenta aqui nesse vídeo seu ID, tá bom? Seu ID e seu arroba do Instagram. Que eu vou estar pegando e vou estar entregando pra vocês alguns presentes, né? Já que eu tô com 35 mil diamantes, né? Ontem eu tava com zero. Eu já tô com 35 mil. Vou mandar alguns presentes pra vocês. Então, manda seu ID aí e comenta seu arroba do Instagram, beleza? Tamo junto e é nóis. Bem, rapaziada, vamos começar com a novidade no Brasil. Onde, mano, vai ser a nossa sede de novidades, tá, rapaziada? Vamos começar com as melhores novidades aí. Começando com a M60 com desconto na primeira do dia, hein, rapaziada? Primeiro giro aí tem desconto. Então, bora lá, rapaziada. Ontem eu estava sem diamantes, né, rapaziada? Pra quem viu a introdução do vídeo de ontem, eu tava com 10 diamantes. Hoje eu tô com 35 mil, família. E, mano, bora que bora. Vamos tentar pegar esse skinzinho aqui. Eu não sei por que que eu tinha muito giro ali. Talvez eu não peguei a outra skin, cara. Eu não sei, não me lembro. Aí, ó. Será que eu consegui? A granada. Ah, a famosa granada troll, né? Aí, agora eu consegui, hein? Opa! Ah, de novo a mesma granada. Que que é isso? Ah, agora sim, rapaziada. Você obteve um item raro. M60. Escolha dos Noel. Acho que seria certo, né, o português. Escolha do Noel. Não escolha dos Noel. Será que tem mais de um Noel, rapaziada? Acho que eu sou o Papai Noel, hein? Opa! Então, rapaziada, o que que você achou aqui, mano? Ó, MCS tá muito braba. Muito braba mesmo. Eu vou falar que a skin tá braba porque tá braba, hein, mano? E agora temos também aqui o Panda Polar, né? Eu não vou deixar de poder pegar essa skin. Uma skin do Pet Panda. 200 diamantes. Não tenho cupons pra 200 diamantes. Na verdade, 199, né? E aqui, ó. Pandinha Polar. Topzeiro também, ó. A skininha do Panda. Achei muito interessante essa skin, né? Apesar de que skin de Panda não muda nada. E hoje eu vou pegar aqui o evento do Tirawolfo que eu não tinha pegado, tá, rapaziada? Me perdoem aí. No vídeo de ontem eu acabei perdendo o vídeo, família. Infelizmente aí eu ia repostar, mas, mano, tava muito tarde. Então hoje eu tô aqui pegando, né, skin do Panda, né? Ficou faltando um quadrado pra mim poder pegar. E tô pegando aí o Panda... Pi... 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 O quê? Pinguina. Eu ia falar Pitanguinha. Eu juro pra vocês que eu ia falar isso, hein? E aqui temos o pacote luxo da Notora, né? 3G's aqui pro... Pro Natal, né? 3G pro Natal. 3G pro Natal, foda. 3G pro Zé Vento aqui do Natal, opa! Comenta o que você achou, mano. Tô muito ansioso, mais um girozinho aqui. Hoje eu vou pegar essa mochila. Se eu não pegar essa mochila, eu não me chamo Fudes, hein? Se eu não pe... Ei, não peguei. Não peguei a mochila, eu não me chamo Fudes, hein? Opa! Rapaziada, comenta o que você achou. E agora, bora vir aqui nas novidades, né, mano? Porque nós temos muitas novidades aqui. Eu quero pedir até vocês pra poderem vir aqui, dar aquela moralzinha aqui mesmo, aqui, tá bom? Tem um questionário aqui, mano, que dá pra você poder responder sobre as skins do Free Fire. Sobre muita novidade no Free Fire, tá ligado? Você vai poder ficar por dentro aí de todas as novidades aí e dar uma moralzinha, ó. Você vai responder tudo isso aqui, ó. Tem muita coisa da hora, ó. Quanto tempo, qual o estilo que você pretende ver os pets, tá ligado? Mano, dá pra você responder muita coisa aqui. Os personagens, né, que você mais gosta. Pode responder tudo, família. Tem muita coisa aqui também. Tem sugestão de skin, tá bom? Tem sugestão de pet, mano. Tem muita coisa aqui aí, ó. Olha as skins, velho. Olha as skins, rapaziada. Olha as famosas skins aí que estão sujeitas a vir para o Free Fire, mano. Que que é isso, mano? Olha essa daqui. Nossa, que insanidade, hein, mano? Olha isso, rapaziada. Tem muita skin aqui. Essas são as sugestões. Você vai votar nas suas favoritas porque as que vocês votarem vai vir para o jogo, tá ligado? Então, família, vota aí, mano, que vamos ter mais skins tops. Eu recomendo vocês votarem nas mais tops mesmo, tá ligado? Nas que mais te agrada pra poder vir realmente algumas skins tops para o Free Fire, tá ligado? Tipo esse estilo aqui, ó. Estilo Avatar, tá ligado? Esse é muito top, né? Não temos nenhuma skin nesse estilo aí. E é isso, mano. Comenta o que você achou desse questionário. Tamo junto, rapaziada. E agora, bora para as novidades, né? Na gringa. Porque na gringa, né? O bagulho começa a ficar muito frenético, doidão. E, rapaziada, quase que eu me esqueci, né, mano? O cartão do BK, rapaziada, acabou mudando, né, mano? Agora, é... O combo do BK, na verdade, eu falei errado o cartão. Opa, meu. Furio da pesão. Ó. É assim, mano. Você pega, compra um combo desse aqui e você vai ganhar 250 diamantes, tá ligado? Agora, o código que vai chegar para você é de 250 diamantes. Antigamente era 100 diamantes, até menos, tá ligado? Agora, 250 diamantes na sua continha. Compra um combo, 250 diamantes. Imagina aí, mano. Você chega lá e compra... Ó, bora calcular, rapaziada. Isso é 150 reais. É... 5 mil diamantes. Então, se você compra 150 reais de lanche, o lanche é 30 real. Vai dar o quê? Vai dar um... Mano, você vai ganhar uns 1.500 diamantes, mano. Comendo com a barriga cheia, cara. Ó a estratégia do Furios. Furios Estratejudo. Então, comenta o que você achou, mano. Tamo junto e é nóis, hein, rapaziada. É a estratégia, mano. É que aqui não tem BK, mano. Mas se tivesse, opa. Eu moro no Acre, hein. Bem, rapaziada. E agora, começando com as novidades da gringa, temos aqui essa mochila aqui que, mano, é uma mochila muito parecida com aquela mochila lendária. Quem é que lembra da mochila do coelho lendária, mano? Só que não é bem nesse formato, né, família? É só o coelhinho, né? Mas é muito parecido com aquela mochila lendária que vem no passe 1 ou é antes do passe 1, se eu não me engano. Tá, rapaziada? E, mano, comenta aí, rapaziada. O que você achou, mano? Aí, ó. Ela é level 1, ela é muito parecida, cara. Level 1, mano, ela é muito parecida mesmo, tá ligado? Level 1 é muito parecida. Agora, level 3 nem tanto, tá ligado? Dá até pra você enganar os caras, mano. Você falou que você pegou a mochila lendária. Os caras vão acreditar, né, mano? Mas ela chegou aqui nesse servidor. A gente não sabe se ela vai chegar no Brasil e como que ela vai chegar, se vai ser na loja. Provavelmente deve ser na loja, né, rapaziada? Porque aqui não chegou em evento nenhum doidão. E agora, rapaziada, mais novidades aqui pra vocês. Temos aqui a granadinha, boneco de neve, né? Uma nova granada aí de boneco de neve. E, na verdade, você não bota o boneco de neve, cara. É só o nome da granada, tá? É só o efeito dela que é de neve, tá ligado, rapaziada? E temos também esses eventos aqui que são bem fora do padrão, né? Amanhã eu já vou conseguir pegar aí o pacote Elcio Nevado. Vai ser de dia 30 de login, ó. 30 dias de login, rapaziada. Mano, Furious realmente é empenha, né, mano? 30 dias logando em um outro servidor pra poder pegar uma skin só pra poder mostrar pra vocês, né, mano? É muita coisa, né, rapaziada? E aqui, ó, temos aqui, quer ver, ó? Deixa eu procurar o evento, deixa eu procurar o evento. Tá meio divulgado. É esse aqui, rapaziada. Temos aqui o primeiro pirulito de Natal, né? Não sei o que é isso aí, um pirulito, o que é isso aí de Natal. Só sei que temos aí o primeiro, né? Se chama bengala. Opa! Opa! Primeira bengala de Natal, rapaziada. É... E eu vou coletar ela aqui pra mostrar pra vocês, né, mano? Coletei aí, ó. Coletei a primeira bengala de Natal. Hum, mano. Parece Furious, né, mano? Furious quando... Quando... Natal só vai pra ceia de Natal pra poder comer o pirulito, opa. Que é isso? Então, rapaziada, comenta o que você achou, mano. Cê é doido, mano. Cê é doido. O que você achou desses eventos aí? Tá meio que bugado, né, mano? Porque esse bloco aqui sempre foi mais bugado que os outros. Mas essas foram as novidades aí pra vocês. Comenta o que você achou. E agora bora pra mais novidades. Bem, mano. E aqui, rapaziada. Eu não vou focar nisso aqui, né, mano? Isso aqui eu não vou focar de novo, né? Que é a software ali do Petroboa e pá. Mas o que eu quero falar pra vocês é disso aqui, mano. Eu quero ver, ó. Vou fechando aqui. Também tem o Magic Shopping, que é isso aqui, mano, ó. Siga só a skin que tá de graça aqui. É a skin da Mãe Noel, mano. E aqui ela veio, mano, completamente diferente. O evento dela tá muito diferente, tá? Eu não sei por que que tá tão diferente. Olha aqui a bengala aqui também. Opa. Ai, que de... Hum, que de... Que bengala. Duas bengalas ainda pra mim poder coletar, hein? É só jogar. E... Jogando aí, né, os modos aqui que pedem, né? Você vai ganhar e fazendo aí, ó. 40 minutos jogando o modo, não sei o que. 60 minutos jogando o modo. 80 minutos jogando o modo. Eu não vou jogar isso tudo pra poder pegar essa skin. Porque ela também vai vir de graça no Brasil. Mas eu achei muito diferente essa nova coleta, tá ligado, família? Ficou muito diferente, velho. Pra poder coletar a skin. Tá muito estranho, velho. Então eu vou coletar aqui de novo a bengala aqui pra vocês. E tá aqui a skin, né, mano? Que dá pra mim coletar, que é a skin da Mãe Noel. Que é a que eu comecei o vídeo aí. Se você querer ver de novo, volta o vídeo aí. Dá uma olhadinha na skin. E ela vai vir de graça pro Brasil, sim, tá, mano? Ela é uma skin de graça, mano. Então, só esperar. Eu acho que também vai vir nesse formato aqui pro Brasil. E esse novo modo Santa Guerrilha é um modo do Papai Noel, cara. Não chegou aqui ainda, mas vai chegar, hein, rapaziada. Então, só aguardar que é o modo do bonequinho de nerf, tá ligado? Que vai tá aqui, ó. O modo do bonequinho de nerf. Que tava no servidor avançado. E pá, que você vira um bonecão de nerf. E etc. E aqui temos aqui no dia 1. Que vamos ganhar algumas skins de graça aí. Que é o do novo ano, né, 2020. Mano, 2020 já, hein, família. Cê tá louco, família. É só eu que tô parado no tempo ainda, mano. Tô lá de 1990. Será? Comenta aí. Então é isso aí. Comenta o que você achou. Tamo junto e é nóis, mano. Extra, extra, extra. Novidade em primeira mão, rapaziada. Juro pra vocês, mano. Tinha terminado o vídeo. Eu tava renderizando o vídeo, cara. Quando chegou essa novidade aqui pra mim, mano. Nossa, diga só, mano. Vou entrar aqui na loja, tá, mano? Eu queria dar os créditos aí pra mim mesmo. Porque eu sou foda. É, opa. É, aqui na loja aqui, mano. Cê vem aqui em loja. Aí cê vem aqui em... Cadê, cadê? Bora devagar. Calma. Respira, furios. Devagar. Ó, falou palavras. Vem aqui nas calças. Desce, 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 né? Masculina. É pra gente que é masculina, né? E olha a calça angelical. Olha que doido. Doido, doido, rapaziada. Calça angelical na loja, mano. Que que é isso, rapaziada? Que que é isso? Opa, eu dei o zoom aqui. Deixa eu tirar essa bota horrível. Olha isso, rapaziada. Mano, vou comprar essa calça, né? Obviamente eu vou comprar essa calça. É, vou gravar um vídeo aqui nesse servidor. Vai lá pro meu secundário. Fica ligado lá, tá bom? Que, obviamente, amanhã todo mundo vai estar gravando sobre essa calça, né? Eu espero que todo mundo aí me copie ou não sei. Mas é isso, rapaziada. Comenta o que que você achou. Novidade nova. É isso. Tamo junto, rapaziada. Comenta o que que você achou. Será que eu vim pro Brasil, mano? Não sei, hein? Na loja? Eu acho que não, hein, mano? Mas comenta aí. Acabou de chegar aqui o calça angelical. Já vou até regar, regar pra poder pegar essa calça. Então fica ligado aí. Tamo junto e é nóis, hein, doidão? Então, pessoal, nesse mesmo servidor aqui eu já vou despedir de vocês. Deixa o likezão aí. Se inscreve no canal pra dar aquele apoio moral. Meu Instagram vai estar na descrição aí pra vocês, né, mano? E também fui usando ela em oficial, né, qualquer coisa é só escrever lá no seu Instagram e me seguir, né, rapaziada? E outra coisa, mano, outra coisa, rapaziada, outra coisa aqui, ó. É o seguinte, comenta seu ID e comenta seu arroba no Instagram, mano. Por quê? Porque eu vou sortear algumas pessoas pra poder entregar alguns presentes aí, tá bom? Incomemoração ao Natal, incomemoração a tudo aí, mano. Eu sempre costumo dar presença pros meus inscritos. E também segue no meu canal de lives, né, que eu tô fazendo lives lá quase todo dia lá pra vocês, beleza? Tamo junto, rapaziada. Forte abraço, eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, valeu, filósofos. E eu fui! É, tá que você quer? Obrigado, você quer sempre. Tudo o que que você quer quer. Você deixou seus corpos em casa. Dessa como um pig. Playam seus estupidos, né? Eu não me lembro, eu não me lembro. A past like time